No âmbito da apresentação do Fundo de Solidariedade Africana, várias instituições financeiras rubricaram um acordo de parcerias entre elas, para que a organização possa fazer parte de um leque de opções de financiamento empresarial em Cabo Verde, dando uma contribuição de 300 milhões de euros ao país para os próximos dois anos. O Fundo de Solidariedade, sendo uma instituição financeira multissetorial, com missões de apoiar países-membros com a garantia de empréstimos bancários e emissões de obrigações destinadas por financiamento de projetos rentáveis nos principais setores de desenvolvimento, constitui uma grande valia para Cabo Verde, conforme explica a secretária do Estado do Fomento Empresarial. A mais-valia aqui trata-se de um fundo que tem exigências mínimas para intermediar operações que começam com montantes de 7 mil contos. Muitas vezes as instituições financeiras internacionais têm mínimo de acesso de 30 milhões ou de 10. E aqui estamos a falar de uma instituição que pode se interessar por projetos de pequena dimensão. E com essa parceria vão disponibilizar um envelope financeiro de 300 milhões de euros para Cabo Verde apenas para os próximos dois anos. Para o presidente da Cabo Verde Trade Invest, esta parceria será uma oportunidade para os jovens empreendedores, isto porque o acordo não exclui as startups. Este tipo de instituição não coloca limites às startups, que era também um problema a juntar à questão aqui levantada pela Secretaria do Estado do limite mínimo de investimento, que normalmente em muitas instituições é de 30, 40 milhões de euros. Também não coloca problemas às empresas que estão a começar, que era outra questão que muitas vezes se encontra em instituições financeiras que só financiam projetos já em andamento. Portanto, isto é uma notícia muito boa para os jovens, os jovens empreendedores, os jovens empreendedores de todas as idades, que podem lançar os seus negócios e que, através da Banca Nacional e Internacional e com as garantias que este fundo oferece, terem capacidade de mobilizar financiamento e arrancar os seus projetos. O diretor-geral desta organização reiterou que a vontade do seu país, a República do Níger, juntamente com os outros aliados, é compartilhar recursos para apoiar o financiamento para o desenvolvimento de outros países-membros. O que devemos reter é que o princípio que guiou a criação do fundo foi a vontade dos nossos países-membros de compartilhar recursos para poder apoiar o financiamento do desenvolvimento dos Estados-membros. Somos atualmente 21 países e Cabo Verde acabou de se juntar a nós, então estamos aqui pela primeira vez para lançar as nossas atividades. Marcos Rodrigues, presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, no decorrer do seu discurso, frisou que Cabo Verde detém de recursos altamente qualificados, sendo que os países estrangeiros recrutam os nossos produtos e apela aos empresários nacionais à União e à determinação para conquistar os mercados que estão perto de Cabo Verde. O presidente da República, José Maria Neves, considerou ser preciso criar condições para que o crioulo seja a língua de ensino e que se deve acelerar com vista à sua plena oficialização. José Maria Neves falava na abertura da 4ª Conferência Internacional sobre Literaturas e Culturas Africanas, Ibero-Americanas e Caribenhas, uma iniciativa internacional fundada e presidida pelo Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Segundo o mesmo, todos os esforços devem ser feitos no sentido de conferir toda a dignidade que esta língua nacional merece, criando amplas condições para que seja a língua de ensino com base em experiências bem conseguidas, tanto em Cabo Verde como no estrangeiro. Vale a pena conhecer as nossas línguas, a nossa literatura, a nossa cultura, o nosso percurso histórico enquanto explicadores do presente e fermentos do futuro que estamos a construir. José Maria Neves Reitera, que a maior invenção à nossa língua pode ser considerada como a primeira pedra do edifício da Cabo Verdeanidade. Todos os esforços devem ser feitos no sentido de conferir toda a dignidade que esta língua nacional merece, criando amplas condições para que seja língua de ensino com base em experiências muito bem conseguidas, tanto em Cabo Verde como no estrangeiro. Urge ouvir os especialistas com atenção e dar os passos que se mostrarem necessários com vista à sua plena oficialização. O mais alto magistrado da nação acrescentou ainda que Cabo Verde é acima de turocultura nova e nascida do encontro de vários mundos. Aplausos Aplausos